Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 3. Autoconfiança. Você pode fazer, se acreditar que pode. Antes de abordarmos os princípios fundamentais em que esta lição se baseia, será benéfico você ter em mente o fato de que ela é prática, traz descobertas de mais de 25 anos de pesquisa e tem a aprovação dos mais importantes cientistas do mundo, que testaram todos os princípios envolvidos. Ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Você pode deixar este livro de lado e parar de ler agora mesmo no começo desta lição se pensa que ele foi escrito por algum teórico cabeludo que nunca testou os princípios que embasam esta lição. Certamente, esta não é uma época para céticos, pois vimos mais leis da natureza descobertas e exploradas do que em toda a história pregressa da raça humana. Num período de três décadas, testemunhamos o domínio do ar, exploramos o oceano, aniquilamos as distâncias na terra, aproveitamos a eletricidade para fazer girar as rodas da indústria, fizemos crescer sete brotos de vegetais onde antes crescia apenas um, temos comunicação instantânea entre as nações do mundo. Esta é verdadeiramente uma época de esclarecimento e desenvolvimento, mas até agora, mal e mal arranhamos a superfície do conhecimento. Entretanto, quando destrancarmos o portal que leva ao poder secreto armazenado dentro de nós, isso trará conhecimento que fará empalidecer todas as descobertas do passado. O pensamento é a forma mais organizada de energia conhecida pelo homem, e essa é uma época de experimentação e pesquisa que com certeza nos trará maior entendimento dessa força misteriosa que repousa dentro de nós. Já descobrimos o suficiente sobre a mente humana para saber que um homem se livra dos efeitos acumulados de milhares de gerações de medo com a ajuda da autossugestão. Já descobrimos que o medo é o principal motivo de pobreza, fracasso e miséria sob diferentes formas. Já descobrimos que o homem que domina o medo pode marchar para a realização bem-sucedida em praticamente qualquer atividade, não obstante todos os esforços para derrotá-lo. O desenvolvimento da autoconfiança começa com a eliminação do demônio chamado medo, que se senta no ombro do homem e sussurra em seu ouvido. Você não consegue fazer. Você está com medo de tentar. Você está com medo da opinião pública. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não ter capacidade. O demônio do medo está ficando encurralado. A ciência encontrou uma arma mortal para botar o medo a correr e esta lição sobre autoconfiança trouxe esta arma para você usar nas batalhas contra esse velho inimigo do progresso. Os seis medos básicos da humanidade. Toda pessoa é herdeira da influência dos seis medos básicos. Abaixo, destes, podem ser listados medos menores. Os medos básicos ou maiores estão enumerados a seguir e as fontes de onde acredita-se que surgem são descritas na sequência. Os seis medos básicos são 1. Medo da pobreza 2. Medo da velhice 3. Medo da crítica 4. Medo da perda do amor 5. Medo de problemas de saúde 6. Medo da morte Estude a lista, faça um inventário dos seus próprios medos e verifique em quais das seis categorias você pode classificá-los. Todo ser humano que chega à idade de entendimento fica acorrentado em certa medida por um ou mais dos seis medos básicos. Como primeiro passo na eliminação desses seis males, vamos examinar as fontes de onde os herdamos. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.